Hoje vamos ter um boletim especial sobre os casos de covid nas produções turcas. A atriz Eidinha Fadjan, que interpreta Melo na série Sem Tchau Campaman, está de volta às gravações após se curar da doença. O ator disse que teve sintomas leves e em breve, quando estiver curado, vai se juntar ao elenco da série Yesak Erma, no qual vai interpretar o personagem Chahatay. Segundo um fofoqueiro turco, houve casos da doença em quatro produções, mas as produtoras proibiram as publicações dos casos na imprensa para não interromper as gravações. Já que as produções, que estão tendo casos da doença, estão tendo que parar por alguns dias ou uma semana. A atriz Nilso Bark Finaktash, da série Kuzeyu Dziyukashk, foi infectada. Após a notícia, as gravações da série foram suspensas por uma semana. Apesar dos relatos que a série Rekimolo não teve problemas com a doença, a jornalista Birsan Altuntaz, que é a Fábia Oliveira da Turquia e sabe de tudo, descobriu a verdade. O ator principal do projeto, Timothée Sun, foi diagnosticado. O ator se infectou por meio dos seus familiares. As gravações da série estão paradas. Porém, a nova informação é que a equipe deu uma pausa para a desinfecção do hospital em que a série é gravada. As gravações da série Gonodá também pararam. Cerca de 39 pessoas da equipe testaram positivo para a doença, incluindo a sua protagonista, a atriz Gursuale. Segundo uma pesquisa realizada, a televisão turca perdeu 20% dos espectadores como resultado da pandemia. Esse público foi para as plataformas digitais e não voltaram. E os custos das produções das séries para a TV aumentaram devido às medidas de segurança. Atualmente, uma série de baixo orçamento custa 1 milhão e meio de liras turcas por episódio. Uma série cara custa 2 milhões ou mais por episódio. Só vou comentar que talvez os turcos descobriram que nas plataformas digitais as séries têm começo, meio e fim. E estão gostando desse tipo de produção. Acho que as produtoras das séries de TV terão que reavaliar esse sistema de produção, investindo em temporadas completas ao invés de episódios. Dá para fazer isso? O mundo todo faz. Já tem emissora na Turquia que tem esse sistema, então está na hora de mudar. Vamos ver se uma hora isso acontece. Quer saber mais sobre séries e notícias turcas? Se inscreva no canal e deixe o seu like. Ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais! Tchau! 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 Tchau!